Basicamente o torno. É, na verdade é assim. O torno ele não é um item necessário dentro de um ateliê. Tá? Porque tudo que eu faço no torno, eu faço na mesa. Qualquer coisa que eu faça no torno, eu faço manualmente na mesa sem problema nenhum. Uma peça assim tu consegue fazer? Tranquilamente eu faço na mesa. E ela é simétrica desse mesmo jeito? De qualquer jeito. Então é assim, é o cuidado que você tem que ter. Você tem que ter as técnicas certas. O torno, digamos assim, facilita o trabalho. O torno facilita porque? Ele agiliza, entendeu? Se eu for fazer um bowl na mão, eu vou demorar mais do que fazer um bowl. Não, não dá pra fazer. Achei que ela não fica assim, simétrico como... Fica, fica assim. Às vezes fica até mais retinho do que aquilo que tá feito no torno, que fica um pouco disforme, né?